Bom dia, bom dia, meus amorandes, é que eu tô bem aqui no rio Araguaia. Acabei de chegar aqui. Olha isso. Olha os cabelos levantados. Olha aí, as canoinhas lá. Hoje eu não vim pescar não, meus amores. Hoje eu vim pescar, passei forrado, não peguei nenhum peixe, né? E tá ruim de peixe, todo mundo tá vindo, tá dizendo que não tá pegando, aí eu... Hoje eu vim só pra mim ficar mesmo de boa aqui pegando esse ventinho, que o vento aqui da beira do rio é maravilhoso. E trouxe meu coisa de eu bordar, me abafador pra me bordar. Tranquilo aqui, sem suada lá de perto de casa de som. Passar aquele dia de lazer, né? Que mais a minha filha. Tipo um piquenique, né? Que eu preciso ficar pra me comer aqui. Olha aí, meus amorandes. Olha aí, minha companheirinha, Elisa. Fala com eles. Dá bom dia pra eles. Dá, minha filha. Oi, pessoal. Tô comendo pipoca, cheguei a ganhar no rio e eu tenho que ganhar no berri, ó. Pessoal, tô comendo pipoca. Pois é, meus amores. Olha essa maravilha de rio. Ele abaixou, foi muito, mas já tá no cachorro dele, baixou. Já cheguei aqui tarde já, é quase dez horas já, é nove e uns quebrados. Era pra não ter vindo mais cedo, mas como eu tava ontem na mãe, aí quando eu levantei e fazia as coisas lá, fui esperar o carro de linha, que eu paguei o carro de linha pra me deixar aqui. Aí, ó. Meus amores, o que eu tô fazendo, ó. Como eu vim pra cá pra passar o dia todo pra cá, envolvida, eu vou fazer, ó, esse trabalho. Eu tô fazendo esse trabalho aqui, meus amores. Aí, eu vou fazer essa cestazinha aqui todinha. Eu trouxe só a linha de fazer a cestinha. Chegar em casa, eu faço a folhinha e as flores. Eu trouxe a linha aqui e a agulha. Que é essa cor aí que eu tô fazendo o cestinho, né? Que as flores ficam dentro. Aí, como eu vou passar o dia aqui e não vou pescar, eu vou trabalhar nele todinho, ó. Vou rudiar ele todinho. Esse cestinho de flor. Vocês gostaram, meus amores, da rosa, que é diferente. Esse aqui, meus amores, eu tiro de cabeça, eu vou fazendo. Eu só penso lá na cabeça, eu vou assim, aí eu faço uma, aí eu vou contando. Se der certo, eu continuo nas outras. Se não, eu não toco pra frente. O que vocês acham? Tá dando certo ou não, meus amores? Essa zoada aí em cima, meus amores, é que eu tô debaixo da ponte e os carros passando aí em cima. Olha aí, meus amores, eu já montei, eu trouxe o tatuário e coloquei no chão. Tipo um piqueniquezinho pra mim, mas a minha filha. Como eu não quero ter um tempo pra mim mais ela, assim, de sair mais ela, meus amores, que é só o trabalho. Eu trouxe aqui a água. Tem água pedrada, eu trouxe aqui, ó. Tem uma aqui que não tá pedrada, tem essas duas garrafas que tá pedrada. Só pra mim mais ela. Não, não bebe a água do rio. Aqui tem, eu trouxe nessa vazia, farofa. Eu, mas ela ama farinha. De puba. Olha isso aí. Fiz farofa. E ela gosta de mortandela, eu fiz farofa de mortandela. Com cebola, frita. Aqui, meus amores, eu trouxe os pacotinhos de biscoito, que eu gosto desse de sabor de leite condensado. Comprei ele pra me trazer pra mim mais ela. E as colheres, os pratinhos pra nós comer a farofa. E as bananas. As bananas pra mim mais ela. Aqui não é minha, tipo, um piqueniquezinho aí, como vocês estão vendo. Essas cores dá pra nós dois. Olha, olha aí. Onde eu coloquei. Coisa que eu vou trabalhar. Começa a trabalhar agora, hein? Neles. Tá vendo só, meus amores? Olha lá, meus amores. Por que que ela tá inventando lá, ó. Olha, amor, que eu peguei um peixinho. Dizendo a ela que tá pescando, meus amores. Ela gosta, meus amores, disso. Por isso que eu trouxe ela. Olha, meu amores. Olha, amor, que eu peguei um peixinho. Um peixinho legal pra comer. Rio Araguaia. Rio Araguaia. Meus amores, meus amores, também. Aqui não. Aqui eu não tô no Araguaia, não. Eu tô no município de Araguaia. As canoias do povo pescar os peixinhos. E sair pra pescar os peixes, né, meus amores? Conversa com ele. Oi, meus amores. Oi, mãe, eu vou fazer um pote de biscoito pra me comer. Vou comer já com fome. Eu nem comi nada. Manda beijo pra eles. Joga beijo pra eles. E o banzeiro continua, meus amores. Desse lado de cá, meus amores, é Tocantins. Do lado de lá já é Pará. Desse lado de cá da ponte é Tocantins. Do lado de lá é Pará. É a divisão. A divisão de onde divide o Tocantins com o Pará é o rio. É engraçado isso. Só os passarinhos cantando, meus amores. Olha aí, meus amores, ela na beira do rio. Tentando calçar a bota. Essa menina é perigosa. Olha aí, meus amores. Eu tava fazendo, ó. Eu tava fazendo o que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Dessa rosa aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Eu fiz isso daqui. Eu trouxe a linha pra eu fazer aqui na beira do rio. Só dessa cor aqui, só o cestozinho pra colocar o buquêzinho de flor. Olha aí, ó. Nessa cestinha aqui, nesse abafador, são seis, meus amores. Já tem uma rosa pronta, como vocês viram. E esses outros aqui, ó. Que eu acabei de fazer aqui, ó. Aí tá faltando eu colocar só as rosas e as folhas quando eu chegar em casa. Tá vendo? Só pra deixar ela prontinha. Não vai tirar o buquêzinho.